Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo VDC Vlogs todos os dias no mês de dezembro Hoje eu vou lá na casa da Manu, a gente vai gravar uns vídeos Ontem foi a festinha do YouTube Vem, aqui ó, vem me seguindo, vem me seguindo Ele tava aqui tomando conta do meu tênis Esse cachorro adora tomar conta das coisas Tinha essa camisa daqui Roupa suja Opa Tô esperando, a Vênus falou que vinha aqui me buscar pra gente ir lá gravar Mas até agora não chegou Eita, luz do banheiro acedo Vamos economizar luz Brasil Então nesse clima Gostoso Galera, a gente vai viajar pra A gente vai viajar pra Maceió sábado E eu não sei como é que vai ficar o esquema do VEDA Do VEDA não, do Vlogmas Do Vlogmas do VDC Porque como a gente vai viajar, eu não sei como é que vai ser pra postar vídeo de lá Mas eu vou tentar Qualquer coisa eu faço, algum vídeo E posto direto lá do celular Não sei como é que vai ficar Esse viado é porque como a gente vai viajar Não sei como é que é a internet de lá Então a gente tem que confiar que a internet do hotel seja boa Pra conseguir postar Porque eu não sei como é que vai ser Ah, é claro que a gente vai gravar a viagem Essa água tava desde ontem aqui Tá quente Então Eu não sei como é que vai ficar Quer dizer, eu não sei como é que vai ficar Nossa, eu vou falando de bagulho, eu vou esquecendo Não sei o que é que acontece Nossa, que ventinho bom que tá entrando aqui agora Então, a gente vai gravar a viagem com certeza pra vocês A gente vai pra um resort lá em Maceió Que a galera convidou a gente pra passar um tempo lá A gente vai sábado, vai ficar É, vai sábado Vai ficar domingo, segunda e terça É isso Então vai ser bem legal A gente vai gravar bastante pra vocês Vai ter piscina, um monte de coisa legal pra gravar E o Kikolico, tadinho Você vai ficar em casa aqui, Kikolico, vai Você vai ficar em casa Você vai tomar conta da casa Enquanto o papai estiver viajando, neninho Vai Você vai tomar conta da casa Bom, só esperar a Manu chegar aqui Pra gente ir pra casa dela gravar É nóis, então Bem-vindos aí Já clica no gostei Por vídeos todos os dias do mês de dezembro Estão gostando, pessoal? O pessoal fala que tá viciado nos vídeos Eu fico muito agradecido a vocês que acompanham Vervorosamente todos os vídeos que a gente posta Vocês são nossa segunda família Sem vocês A gente não tem ânimo para viver Nossa, que fofo Ai, gente, mas é sério Vocês fazem Nossa vida ser mais feliz Com os comentários legais e carinhosos aí Que vocês postam nos vídeos A gente fica muito agradecido, certo? Então, muito obrigado aí Por estar acompanhando Por estarem acompanhando aí Nossos vídeos regularmente Vocês são seguidores mais fiéis Que um youtuber pode ter Que um youtuber pode ter Então, vocês são muito importantes pra gente A gente tem Total consciência disso Que vocês Dão muito valor pra gente E nós queremos também dar muito valor a vocês Postando todos esses vídeos E tudo mais Passando alegria pra vocês Passando diversão E é isso aí Nesse clima romântico Que começamos o dailyzinho de hoje Certo, filho? Já tá arrojando Bom, deixa eu esperar a Manu chegar E já volto com vocês É nóis Chegou Agora estamos indo lá pra casa dela Não é, Manu Minha Não, é a casa de vocês Vamos gravar Estamos pensando aqui Vamos gravar alguns vídeos Para adiantar pra vocês Porque como eu falei A gente vai viajar E vocês não podem ficar sem vídeo Certo? Ah, mas a gente vai gravar Vamos tentar soltar o vídeo A gente vai gravar várias vezes Também lá na piscina do resort A gente tava pensando em gravar o desafio Debaixo d'água Então também deixe a opinião de vocês Se vocês querem que a gente grave Lá no resort É, a gente nem sabe como é que é lá Na verdade Vamos conhecer O que tiver lá pra fazer A gente bola algum vídeo pra vocês Sempre que a gente viaja Rendem vários vídeos aí Porque como é um lugar diferente A gente gosta de aproveitar Pra gravar bastante coisa A gente também quer fazer Algum especial de Natal Alguma coisazinha Que está rolando aí Manuela podia fazer Alguma receita É Pesquisar umas receitinhas fáceis E ver o que a gente faz O que vocês querem ver No canal da Manu aí Comentem aí embaixo Ela tá de férias É Tá de férias Tem bastante tempo pra gravar Então o que vocês querem ver Comentem aí Beleza Chegamos Ai pessoal Olha que Eu não sei se eu já mostrei pra vocês Olha o que tem aqui no AP da Manu Tem um locampítulo Eu queria gravar o desafio de travessão Mas a Manu Ela tá cheia de coisita É um coelho É um coelhinho É um coelho É um coelho É um rato Ali branco Nossa eu nunca vim aqui Agora eu moro aqui Nunca veio no campo Não é que eu vim aqui Nunca pisou eles Coelho gente Deve ser lixo Ai tipo um porquinho da Índia Ué mas será que é de alguém? Sei lá Caraca que foco Não tem alguém que sabe Que eles moram aqui Cadê ele? Mas ele escondeu no mar Mãe vamos levar Vamos levar Não sei como se chama Um pouquinho Se eu for bravo Será que ele tá abandonado? Não tá pro porteiro Que loucura Tem um cano aqui Será que ele entra aqui? Ele veio por aqui? Caraca maluco Ele deve tá abandonado Ou ele de alguém daqui Que deixou ele aqui Não A pessoa que cria um bicho desse Não vai deixar aqui solto O coelho Sumiu no meio do mato Doideira Ai tranquilinho de gravar aqui Desafio Fica maneiro Fica maneiro Qualquer dia eu vou gravar com o Celinho Então já que a Manuela não quer Travisita Pode gravar desafio Alguma coisa de disputa de falta De pênalti Nossa Aqui tem até Desbravando O condomínio da Manu Ó tem Totó lá em cima Ih eu já ia entrar aqui O bagulho é Ah Birei Nunca te mostrei o Totó Que lindo que eu quero Eu já vim aqui Totó, sinuca Ariazinha baby Tem um monte de coisa Só não tem a piscina Que eu tanto queria Mas Podia né É Paga um condomínio Podia ter uma lá Piscitola Ah não tem espaço sim Lá no Play Tem um espacinho Daria pra falar Mas enfim né Ó Vamos entrar agora Vamos subir E vamos ver o que a gente vai gravar lá Galera É nóis Galera já gravamos Já gravamos um vídeo Agora estamos indo para a segunda gravação Nós gravamos o desafio 7 segundos Agora nós vamos gravar o desafio 5 segundos Que é outra coisa totalmente diferente Agora eu fiquei tímida Manoel tava cantando como uma doida aqui Agora eu fiquei tímida Gente que eu acabei pensando em você Para de me fumar Agora estamos aqui descansando um pouquinho Aqui esse primeiro desafio Ih o bagulho tá voando Eu tirei o tijolo de cima do troço do Gagel Tá aqui voando O negocítalo do Gagel O Gagel tá dormindo Ai Daqui a pouco ele acorda Pra não voar isso aqui Que aqui em cima venta demais Rotei água Em cima venta muito Tirou já? Tirou Ele mesmo chora Ele quer ver O dedinho do Miguel é demais Fiquei tím 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 Gravamos 3 vídeos hoje galera Fiquem atentos aí No canal Manoel Antelo Que essa semana já sai aí Para vocês Agora eu vou para minha casa Pois O computador me espera Para edição de vídeos Certo? Agora vamos pra casa Que já tem as gravações hoje Partiu Bora Benz Vai me levar em casa Mano? Ah Eu ia tomar banho agora Mas eu vou te levar Ah Hoje não é nem sábado Para você tomar banho Se você tomar banho sábado Bora Bora sua Bora Olha o cabelo doceiro Cadê o Gagal sua? Tá lá no Beto? Pode te pegar lá Cadê o Gagal? Tá lá no Beto Ah tá aqui Bora Piada interna Piada interna Tá lá no Beto Tudo tá lá no Beto Vamos fazer Vamos fazer de novo Mano? O pessoal falou que gostou O que? O que? Vamos reforçar a nossa dança Ah Quando você se sentir feliz Faça Um, dois, três e La dancita De la felicidade Quando você se sentir muito feliz Faça Ensine para os seus pais Para os seus irmãos La dancita Oh, vamos lá Olha La dancita De la felicidade Caraca, tu instrou Pé tudo molhado Aí tá cagando tudo Bora, sua Para a casa Aqui não tem luz não? Ah, aqui tem Aqui tem la luz Ah, aqui tem la luz La dancita De la felicidade Ai pessoal, cheguei muito cansado agora Mas só para me despedir de vocês E até amanhã Com mais um vídeo aqui No VDC A Paula nem apareceu hoje Vocês vivem falando aí Que ela quase não aparece nos vídeos e tal Mas Nem sempre ela quer aparecer Nem sempre ela tá bem Hoje é um dia que ela chegou meio Tristinha Do trabalho e tal Tava na dela Eu nem filmei nem nada Tava aqui editando até agora Já tá tarde Mas eu tô tentando cumprir Como prometido pra vocês Vídeos todos os dias Aí no mês de dezembro Tá sendo bem cansativo Mas Eu tô conseguindo cumprir Hoje foi um dia de gravações O dia inteiro Gravando na casa da Manu Cheguei aqui Já editei uma porcada Uma porrada Uma porcada Uma porrada de vídeo Tô muito cansado, gente Falou Até amanhã Não esqueça de clicar em gostei É muito importante Vocês sempre esquecem De clicar em gostei nos vídeos, gente Um beijo no coração Falou Abraço